Finalmente, uma boa notícia das polícias de Linhares para a população, que já não aguenta mais informações sobre diversos crimes, entre eles o de homicídio. O mês de janeiro foi menos violento em relação ao ano passado. Na Delegacia de Crimes contra a Vida, esse é um resultado a se comemorar. O delegado da pasta confirmou os números, que já são oficiais. Felizmente, conseguimos reduzir a estatística. Apesar de, desde o início do ano, já trabalharmos para isso, o resultado começou a chegar em meados e final de 2015 até a presente data. Felizmente, tivemos uma redução drástica. Isso é um resultado do nosso trabalho que nos deixa muito felizes. No ano passado, foram 80 homicídios. A maioria com uma autoria conhecida e muitas prisões. Acusados que foram presos revelaram os mais variados motivos para tirar a vida. E um detalhe, o que mais se repetiu é visto como motivação fútil. Mas o que contribui para a redução está bem claro para o delegado André Jareta. A contribuição da sociedade, da população, é essencial. Isso, inevitavelmente, contribui, nos auxilia para o bom resultado. E a parceria que foi empregada aqui em Alves, entre as polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, que tem colaborado. Então, todas as instituições que trabalham na segurança pública, em prol da segurança pública, se uniram para melhorar o cenário da cidade. Felizmente, agora estamos tendo resultado. O trabalho em conjunto envolve a Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal, além da Guarda Municipal da cidade. Um por todos e todos por um. Como resultado, a polícia nunca apreendeu tanta droga. Vários quilos de maconha, cocaína e crack foram tirados de circulação. A investigação policial concluiu que quanto mais prejuízo no comércio de entorpecentes, menos vítimas de mortes violentas apareceram. O delegado disse que espera um ano marcado por muito trabalho para continuar reduzindo os números. Ainda é muito cedo para a gente fixar esse diagnóstico. Agora, a polícia está fazendo a parte dela. Estamos trabalhando arduamente, todos os dias. A sociedade tem acompanhado as prisões, as apreensões. E esperamos não parar. Esperamos que possamos continuar e que a população continue e cada vez mais confie e colabore com o nosso trabalho policial. A população teve participação especial em todas as prisões do ano passado e apreensões. A polícia civil reinterou que os moradores são os principais combatentes do crime. E lembra os telefones de contato. Em questões de urgência, sempre o ideal é o 190 que a polícia militar faz esse trabalho preventivo. Tem o disco de denúncia da Secretaria de Segurança, que é o 181. Quando a pessoa não quer se identificar, pode passar a informação com segurança para que nós possamos posteriormente verificar. E eu sempre digo que a delegacia está de portas abertas. Quando a pessoa tiver alguma informação, pode vir aqui e nos procurar, que será bem atendida. E o que nós queremos é auxiliar a população e deixar a cidade mais segura.